Tá tudo certo aqui pra mim Aí tem que ficar olhando as bolas de fogo E desviar delas E os piteiros, na hora que enviar os piteiros Tem que dar uma cobertura um com o outro Matar de pump eles ou... Não, com o Teresino Aí Matar de pump, só quando o dragão tiver voando, atirar nele É, o dragão tá voando, daí Desmonte e mete barra Se não tiver... Os... Timorfo e os piteiros Sim É só não afogar, né? É, isso aí Qualquer coisa, se eu morrer, eu vou ter que pegar uns... Demontaram vocês? Chegou na arena aí Chegou Às vezes é... Dá fola no meu Chegou Chegou olhando ele que ele vai... Primeiro vai ser uma bola de fogo É Filho do maio, você vem me travar esse Teresino aqui Eu vou dar nele Dá uma rampada aqui Que erina Filho do maio E o zero Fita Filho da maio Filho do maio Que mira boa, hein? Olha lá, estereza metrador Aceita comando, filho do maio, porque eu já estava solado Não, não, não precisa não, não precisa não, bota O fogo Não Timor passou na frente e pegou o comando nele Tô Ele não tá atacando o fogo Ah não Eu pôs de soldar O meu filho fugiu dele Agora vai ter que deixar ir, pra ele voar O meu filho fugiu, né? Tava seguindo ele Focou no meu, esse já da porra O meu é o teu, né? Tava seguindo ele E ele veio Focou no meu, esse já da porra Será que tá longe? Tá, deve tá Cuidado, chaguei Aham Consegue acertar o comando no meu, Terezinha? Tá, beleza Pronto, passeio A bola? Achei que era a bola Aparecia mesmo O gato vai pro lado de lá Sim Bola? Nossa, veio até... Que essa merda par de cagar na hora da bola? Teiro vindo Mais uma bola, hein? Deve ter pegado o follow Fica a bala com ele Agora é que ele saiu aí embaixo Pode? Agora ele vai pousar De longe a gente atira daí Aí, ó Meu amigo Olha esse esterizinho Manta nos bichos lá que eu vou atacar os dedos Fica a bolha, meu amigo Fica a bolha Fica a bolha O Yud só tanca mais duas bolas Mas... Ah, velho, tá nas costas Vem no Yud essa praga O Yud vai morrer já já Eu fico mais longe, só pro yut ia adiantar Não sei Ele acertou pro lado, eu tô bufando e ficando longe Mais uma bocada, mais um fogo daí, pronto Vou botar passivo e pega o bicho Peguei o seu por enquanto o teste Peguei o fogo do killer aqui Aqui tem um orc Aí ó Piteiro, piteiro Monta rápido que eu vou botar neutro Já montei Ajuda os piteiros no meu Olha o HP do... Eu não tô conseguindo tempo pra ajudar essa... Não, não tá adiantando não Quebrou o fleck Olha o HP de vocês também Uhum Que legal Teresino Teresino Yut morreu Já que tá meu Teresino, fica longe aí Um Alem Beleza Basta Agora eu não vou mais esse vagabundo para dentro dos Terezinha recuperar É E aí E aí E aí E aí Ah moriu o meu E aí achei bola nos bolsinhos e nossa foi no fogo na credita Eles não estão comendo bolo, essas pragas. Não. Alguém está com o Teresino cheio de HP? Eu. Então vai embaixo, vai rápido. Vai embaixo. Eu tenho que tirar esse Teresino, esse daqui. Vai rápido. Ih, morreu. Vai embaixo deles só. Agora é só vocês dois, ficam montados os dois. Ah não, eu tenho frente. É. Não. Só fica montado eles agora. Uhum. Sim, pra bater, mas não... Vai um por vez, não os dois. Tá, vai, vai. O outro recupera HP. Beleza. Fica recuperando HP aí. Alguém precisa bolo, eu tenho um porco aqui. Quem tiver mais HP vai ter que ir na frente dele agora. Agora. Tá cheio. Beleza. Qual que está o HP do teu aura? Oitenta por cento. Tá. 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 Beleza. Agora vai vir o piteiro inteiro provavelmente. Deu, tô indo. Beleza. Continuar assim vai dar. Deu. Deu. Deu uma lagada pra vocês também. Deu. Deu. Olha o... Tomou fogo, olha o T3zinho. Não. Com que é que tá o HP, vai embaixo. Pode deixar. Pode deixar por enquanto. Ele zica. Nossa, eu peguei fogo aqui no fundo, rapaz, aí tá pulando Isso aí, mais ou menos, quando? Mas só o fogo vai dar ruim Vai nele que tá em mim, rapaz, eu vou morrer Cagada minha Como é que tá teu HP? A do meu tele tá em 40% Consegue o tele depois, na próxima? Ah, irmão, o meu tá zerado Tá Com essa queimada aí, o teu tá em ponto 40? Não, tá bem baixo já, uns 20 talvez Tá quase, morreu Tu tá vivo? Tô Então, vai pro lado contrário, o outro Bom, ele tá em ti Conseguiu um 40, mais ou menos Tchau 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 Eu morri Ainda não, mas tô pegando fogo aí. Meta remédio, a fuzela. Fugiu, hein? Tem que ir atrás dos pés dele pra saber ele guarda tudo que eu entendi. Eita bala. Vou morrer bravamente. Morri. Morri, tá bem baixo. Não é boa mais. Acabou mexendo mais. É, foi. Ahh, que tunda. Trovaga, aquela ave é escurinho. Igual aquela vez que nós estamos correndo.